Novo personagem Mauro está chegando no Free Fire, é um personagem inspirado no cantor e ator egípcio morrando em Ramadã, tá bom? E ele tem uma habilidade passiva chamada Ferido do Falcão, que aumenta o dano causado com base na distância dos seus adversários. E ele também tem um dano adicional em inimigos marcado, tá certo Tropinha? Então se você quer saber mais sobre esse personagem, e nesse vídeo aqui também vou estar falando algumas combinações que você pode estar equipando com o personagem Mauro para deixar ele cada vez mais apelão. Então rapaziada, simbora para o vídeo Tropa! Bom Tropinha, tudo indica que o novo personagem Mauro vai estar chegando daqui para o final desse mês, porque já chegou em vários servidores da Garena, e ele vai estar chegando aqui em breve no nosso servidor, provavelmente através de um evento de recarga, tá bom Tropinha? E ele vai ter uma habilidade aí muito interessante, como eu já falei no início do vídeo para vocês, ele aumenta aí o dano inimigos a uma distância maior, quanto mais o inimigo estiver longe de você, mais será o maior será o dano dele, né? E também aí inimigos aí marcado, vai ter um dano adicional aí de 3,5%, tá bom? E agora vou estar falando para vocês algumas combinações de habilidade que você pode estar utilizando com ele rapaziada. Bom Tropinha, a primeira combinação que você deve utilizar é o Rafael, tá certo? Porque como você sabe, ele foi melhorado, ele ficou muito apelão também, ele agora vai dar tiros aí silenciado, né? E também inimigos acertado por ele, e deitado, vai perder a sua vida aí mais rápida, Então você combinando aí com o Maru, vai deixar ele mais apelão, né Tropa? Porque como você sabe, o Maru vai dar mais dano, né? A inimigos longe dele, e o Rafael aí usando a habilidade de silenciar aí, né? Os tiros e inimigos deitados por ele, né? Vão perder vida mais rápido, então você vai conseguir derrubar aí seus adversários mais rápido, né rapaziada? Mais rapidamente aí você vai conseguir sua kill, então ter o Rafael aí é uma combinação muito top, pau tá utilizando, né? Então a primeira combinação é com o Rafael, beleza? Então eu vou prosseguir aqui com a segunda combinação que você deve tá colocando na sua jogatina, tá bom rapaziada? O personagem aí, Shiro, também é uma ótima combinação pra você tá utilizando, o Shiro aí marca inimigos que atirou em você, e o primeiro tiro aí contra o inimigo marcado, teria 100% de penetração da armadura, isso tem uma combinação muito boa, né? Com a habilidade do Maru, já que todos os ataques aí inimigos marcados, vai ter um dano aí adicional de 3,5 a mais de dano. Então o Shiro é fundamental pra tá utilizando. Outro personagem que você deve tá utilizando, né? É a Moko, né? Tropa, porque como vocês sabem, ela é quase semelhante à do Shiro, né? Porque ela vai marcar aí seus inimigos por 5 segundos, e durante essa duração aí, todos os tiros recebem 3,5 de bônus de dano da habilidade do Maru. Então, você pode escolher tanto pelo Shiro, quanto pela Moko nas suas combinações, beleza? Outra combinação que você deve ter é a Kelly Ventania, porque ela permite aí que você aumente o dano, né, de seus tiros depois de correr por alguns segundos, e isso deixaria cada vez mais o dano forte, né, do Maru. Então a Kelly Ventania é uma ótima opção pra você tá utilizando nas suas combinações. Beleza, rapaziada? Então, eu vou prosseguir aqui com a última combinação que você deve tá colocando justamente aí com o Maru. Essa aqui é que todo mundo conhece, é o personagem aí, Alok, tropa. Então, ter o Alok aí é fundamental, porque ele vai lhe curar, né, e vai lhe dar mais velocidade. Então, o Alok é fundamental pra você tá utilizando aí, juntamente com a habilidade do Maru. Beleza, rapaziada? Então, esse era o vídeo, né, das combinações e algumas dicas aí pra você tá utilizando, tá bom, tropinha? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, é um vídeo aí muito top. Então, já peço pra vocês, rapaziada, deixar o like aqui nesse vídeo, né, e se ainda não é inscrito, se inscreve pra ajudar o canal a crescer. Beleza, rapaziada? Então, tamo junto, é nóis e tchau, tchau!